Música Ora, pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Backman Arkham City No episódio apesar de estarmos ali com alguma dificuldade em aceder aqui ao elevador Já estive a ver em alguns sites como se passaria E estava no caminho correto eu Estava a fazer o correto Mas não estava a conseguir Por algum motivo Vamos então Ora, cá está E vai dizer, cá está E agora Indicação E vamos então Ser parte O que você acha que você está fazendo, Wayne? Você não pode me parar Eu tenho um Paisagem muito bonita Muito bem Um bem elevador Paisagem muito bonita Como você tem falado O meu experimento de Arkham City é um sucesso E você Você vai morrer antes de mim Obrigado por você A torre é bem alta A impressão que isto aqui vai acontecer alguma coisa Estes travões Muitos Muitos Lá Sir O我很 더� able Que ajuda 이트 Muitos Basen Diz Muitos Muitos Muitas Muitos Tau! Olha o pisto! E a metralha também não, é o amigo. Missile lot. A estrutura está em. Ora, vamos então melhorar. Vamos para o Batman, claro. Aparelhos. Aparelhos, combate. Blindagem, parece-me bem blindagem. Nada melhor que uma boa tereza. Exatamente. Isto. Bem, a arma do gajo ficou aqui a passear. Que bonito. Bel bug. E agora, vamos desbloquear isto. Oi. Chave rejeitada. O que eu mostrei de fazer? Boa pergunta, não é? O que eu mostrei de fazer? Boa pergunta, não é? Seja para mim. A staga 1 foi completada, senhor. Casualidades estão acelerando as predições nos locais primários. Bom. Refocuse suas atacas no museu. Eu quero... Opsi... Ok... Eu quero que o museu de Gordon, Capitão. Você está fugindo de tempo. O Strange está matando todo mundo nesse lugar. Eu estou quase no top. Eu vou parar ele. Eu sei. Como ele já se manejou tudo isso? Ele matou centenas de pessoas. E ele tem a autorização da cidade. É a malha barista. É malha barista. É malha barista. Não é malha barista. Não é malha barista. Não é malha barista. Continua sua procura. Afirmativo. Desenvolve para a tower. Não é malha barista. Não é malha barista. O Ipsy caiu. Mova sua procura para as ações mais baixas. Afirmativo. Os inimigos estão todos atingidos. Casualidades em Sector 1 e em cima de 100. Olha aqui o impressionante ali. Força! Isso! Isto sinto-me o Bruce Willis no assalto ao Ranha Céus. Isto não vai ver. 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 Cala-te e dorme. Cala-te e dorme. Não gosto de nada. Dorme. Boa. Temos ali dois. Temos aqui um. Mas é meter a bomba de fumo à mão. Isto não é acessível. Find ele. Find ele agora. Vá para mim. Tá. Ele já foi. Vá para mim. Batman está lá. Vamos lá. Batman está lá. Reloadou. Batman está lá. Temos ali. Temos ali. A target está movendo este caminho. Batman está lá. Batman está na sala. Batman está lá. Batman está lá. Você está vivo? A outra? Batman está lá. Temos ali. Temos ali. As coisas que você deixou nesta sala, não são de preocupação para mim. Eu sei que você está lá. Você não pode escapar aqui. Você não ganhou. Você não pode escapar. Eu, Hugo Strange, sou seu sucesso? Eu tenho salvado Gotham. Certo. 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 Você já arruinou tudo. Tudo bem. Peguei a mão de mim. Olha o que você fez. É maravilhoso, não é? Está bem, está. Você está terminado, Strange. Eu tenho amigos poderosos, Batman. Isso é apenas o começo. Você não pode me parar. Certo. Eu comandarei forças além da sua compreensão. Eu tenho conseguido o que o grande Batman nunca poderia fazer. Gotham vai sempre agradecer Hugo Strange! Olha, já fostes. Alguém te matou. Muito bem detalhe. O rechalgo. Por que? Já eras. Eu fiz tudo o que você queria. Verdade. Você claramente demonstrou que Batman é melhor do que você. Deixe-o morrer, detetive. Ele era o rechalgo. Por que? Você disse que eu poderia mudar você. Essa é a visão de nós. E você não conseguiu ver. Mas... Quando você veio para mim com a identidade de Batman, eu te deu a chance para provar o seu valor. Para você com recursos limitados para o plano. Você veio perto. Mas você me matou. Ele vai morrer, rech. Ele precisa de atenção médica. Agora! Faça o que você deseja, detetive. Ele já está morto para mim. E tão perto. Só dê-me mais tempo. Muito tarde. Eu não darei chances de segunda. Isso é um bom dia, detetive. Bom? As pessoas morrem. O mundo não vai perder eles. Por que você deveria... Veja o meu trabalho. Você pode ter derrotado Strange, mas isso... É apenas o começo. Venha comigo. Nós vamos limpar esse mundo. Nunca. Você está errado, rech. Você se tornou o que você sempre lutou contra. E eu vou parar você. Eu confundi. Eu confundi. Activate. Protocol. 11. O que você está fazendo? Passa a corda. Wayne. Não! Não! Geta de lá! Não! 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 Isso. Não! Não! Não, não! Não! O nosso pato é tudo. Aí está. Conseguimos matar duas coelhos com uma caixada só. Pessoal espero que tenham curtido deste excelente episódio cheio de ação aqui do Batman. Para a semana teremos então mais um episódio deste Batman Arkham City. Deixe o vosso like favorito. Não se esqueça de partilhar este vídeo com os vossos amigos. Nas redes sociais e procura-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar a CC Kobe. E antes de mais subscrever o canal, claro, aqui no Youtube. Vamos ficar com estas belas imagens e eu despeço-me já. Até para a semana. Fui! Deixe ele morrer. Oh, como romântico. O único problema é que eu nunca senti melhor. E nós sabemos que você realmente não pode me ignorar. Me? Can you? So listen Batman. I'm putting on a little show for you. It's going to be a doozy. A real red carpet affair. You better hurry though. If you take too long, a leading lady may be found dead in her dressing room. I will be here. And I am going to be here. No! I am going to be here. Obrigado.